Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula, eu vou te mostrar como realizar transformações entre unidades de medida de área. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para expressar a área, ou seja, a medida de uma superfície, é o metro quadrado. Mas eu vou analisar aqui com você outras unidades que são utilizadas, que são os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado. Como eu já falei, então, a unidade fundamental é o metro quadrado, né? É representado por m elevado ao quadrado, que é um metro quadrado. O metro quadrado corresponde à medida da superfície de um quadrado, que tem um metro de lado. Assim como um centímetro quadrado, corresponde também à medida da superfície de um quadrado, que tem um centímetro de lado. Vamos analisar aqui, então, os múltiplos do metro quadrado. Vamos falar primeiro do decâmetro quadrado, representado pela sigla D-A-M ao quadrado. E o que representa um decâmetro quadrado? Um decâmetro tem 10 metros, então, um decâmetro quadrado seria 10 metros ao quadrado, 10 metros vezes 10 metros. O segundo submúltiplo é o hectômetro quadrado, representado pela sigla H-M elevado ao quadrado. Olha, um hectômetro tem 100 metros, então, um hectômetro quadrado são 100 metros ao quadrado. E, por fim, aqui, o quilômetro quadrado, representado pela sigla K-M elevado ao quadrado. Um quilômetro tem 1.000 metros, então, um quilômetro quadrado seria 1.000 metros elevado ao quadrado. E agora, nós vamos falar aqui dos submúltiplos do metro quadrado. Primeiro, o decímetro quadrado, representado pela sigla D-M ao quadrado. Sabemos que um decímetro tem 1 décimo do metro, então, um decímetro quadrado seria 0,1, que é 1 décimo, elevado ao quadrado. Centímetro quadrado, representado por CM elevado ao quadrado. Sabemos que um centímetro é a mesma coisa que 0,01 metro, ou seja, 1 centésimo do metro. Então, um centímetro quadrado seria 0,01 metro quadrado. E, por fim, milímetro quadrado, representado pela sigla MM aqui, elevado ao quadrado. Sabemos que um milímetro tem 1 milésimo do metro, então, a representação ficaria 0,001 metro quadrado. E como que eu faço a transformação de uma unidade para outra? Então, aqui embaixo, eu repeti todas as unidades de medida que eu coloquei aqui em cima, e aí, nós vamos pensar da seguinte maneira. Sempre que você realizar uma transformação da esquerda para a direita, você vai multiplicar o número por 100. Cada vez que você transforma para a unidade seguinte, multiplica-se por 100. Agora, se você está transformando de uma unidade que está à direita para uma unidade à esquerda, você vai dividir por 100. Cada transformação, você vai dividir por 100. Por exemplo, se eu estou transformando de hectômetro quadrado para metro quadrado, eu estou andando para a direita duas vezes. Então, eu tenho que multiplicar por 100 duas vezes, que é equivalente a multiplicar por 10 mil. Agora, se eu estou transformando de centímetro quadrado para decímetro quadrado, eu estou andando para a esquerda quantas vezes? Uma única vez. Então, eu vou dividir por 100 uma vez. Vamos agora resolver alguns exemplos. Mas antes da gente iniciar a resolução desses exemplos, eu vou deixar aqui a indicação de dois vídeos que são muito necessários para que você entenda como que se multiplica por 100, divide por 100, simplesmente deslocando a vírgula. Então, eu já tenho esses dois vídeos aqui no canal. Estou deixando o link aqui na descrição para você acessar. Para você entender melhor, vamos realizar aqui alguns exemplos. Olha só. Na letra A, eu coloquei aqui 0,3 metros quadrados para transformar para centímetros quadrados. Se eu estou aqui em metros e vou transformar para centímetros, eu estou andando para a direita duas vezes. Então, eu tenho que multiplicar por 100 duas vezes, que é equivalente a multiplicar por 10 mil. Ou seja, basta eu andar com a vírgula quatro vezes para a direita. Então, essa vírgula sai daqui, vai andar 1, 2, 3, 4 e vai parar aqui. Então, eu vou ter que acrescentar três zerinhos aqui para preencher esses espaços. E aí, eu posso colocar a vírgula aqui no final ou não. Não é obrigatório, não é necessário. Letra B, 15.300 milímetros quadrados. Eu vou transformar para decímetros quadrados. Então, de milímetro para decímetro, eu estou andando para a esquerda duas vezes, que é equivalente a dividir por 100 duas vezes. Ou seja, dividir por 10 mil. Ao realizar a divisão por 10 mil, eu vou simplesmente andar com a vírgula. A vírgula está aqui no final, porque esse número não tem vírgula, ela está aqui. Eu vou andar com ela quatro vezes para a esquerda. Então, uma, duas, três, quatro, ela vai parar aqui. Então, vai ficar 1,53 decímetros quadrados. Na letra C, eu tenho 5 metros quadrados e quero transformar para decímetros quadrados. De metro para decímetro, de metro quadrado para decímetro quadrado, eu ando para a direita uma vez. Ou seja, eu vou multiplicar por 100. E aqui, esse número não tem vírgula, como se a vírgula estivesse aqui no final. Ao multiplicar por 100, essa vírgula vai andar duas vezes para a direita. Então, vai ficar 500 decímetros quadrados. E na letra D, eu tenho 2.300 centímetros quadrados para transformar para metros quadrados. Então, aqui pela tabela, eu tenho centímetros quadrados. Para metros quadrados, eu ando duas vezes para a esquerda. Ou seja, eu divido por 100 duas vezes. Ao dividir por 100 duas vezes, é a mesma coisa que dividir por 10.000. Ou andar com a vírgula quatro vezes para a esquerda. Esse número aqui tem a vírgula no final. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, ela vai parar aqui. Só que antes da vírgula, eu vou ter que preencher com zerinho. Vai ficar 0,23 metros quadrados. Esses outros dois zeros aqui no final não fazem diferença. Então, não é necessário colocar. Aqui na letra E, eu tenho 21 decímetros quadrados para transformar para metros quadrados. De decímetro quadrado para metro quadrado, eu ando para a esquerda uma vez. Ou seja, eu divido por 100. Esse número não tem vírgula, está no final. Eu vou andar com a vírgula duas vezes para a esquerda. Então, uma, duas, vai parar aqui. Ou seja, vai ficar 0,21 metros quadrados. Na letra F, eu tenho 1 quilômetro quadrado para transformar para metro quadrado. De quilômetro quadrado para metro quadrado, eu ando uma, duas, três vezes para a direita. Ou seja, eu vou multiplicar por 100 três vezes. Então, eu vou simplesmente acrescentar aqui os seis zeros correspondente à multiplicação do 100 três vezes. Então, aqui faltou um zerinho. Ficou um milhão de metros quadrados. E agora, eu vou transformar 0,72 hectômetros quadrados para metros quadrados. Hectômetro quadrado para metro quadrado, olha só. Eu vou andar duas vezes para a direita. Ou seja, eu vou multiplicar por 100 duas vezes. E ao multiplicar por 100 duas vezes, é equivalente a multiplicar por 10 mil. Então, essa vírgula vai andar quatro vezes para a direita. Ela vai sair daqui. Uma, duas, três, quatro. Ela para aqui. Então, eu vou preencher com zerinho nesses dois espaços aqui. E aqui entraria a vírgula. Mas, como não tem parte decimal, não é necessário colocar. Bom, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo. Que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.